E aí pô agora sim feliz ano novo aí povo a todos vocês aí feliz 2020 aí que o que vocês não conseguiram fazer 2019 que vocês consigam em 2020 né Provavelmente 2020 eu vou tá voltando ativa novamente aí com o canal no YouTube Twitch etc né eu queria ter até ocupado um vídeo hoje mas infelizmente não deu porque enfim eu tava renderizando o vídeo aí a luz caiu e fudeu a porra toda aí eu resolvi fazer essa live vizinha aqui só para deixar registrado e depois eu vou deixar salvo lá no meu meu canal no YouTube né é isso feliz ano novo para todos vocês aí vocês tenham muita paz saúde alegria muito trabalho também nas suas vidas de vocês e vocês conseguem fazer aí tudo que vocês desejarem né e vamos seguir firme e forte na luta aí né aí na área dos games da política etc porque é aquilo né a luta só acaba quando termina né então feliz 2020 aí para todos vocês aí e é isso forte abraço e lembro de 2019 como se fosse ontem e falou galera é isso aí valeu falou e feliz ano novo aí para todos vocês fui e aí e aí e aí